O desafio 11 dosadora é pedido que a máquina funcione automaticamente através de um acionamento de um botão escolhido pelo programador e através de temporizadores. A dose de água tem que ser dada por 2 segundos, a digest por 3 segundos e a mistura por 2 segundos. Isso quando a chave estiver no modo automático. Vê o código aqui agora. Automático é iniciar. Aqui iniciar, liga as esteiras, sete as esteiras e elas vão ser acertadas quando chegarem no sensor da balança. Que isso vai fazer com que o temporizador 2 segundos de água, 2, 3 segundos de gesso que já passou, liga as outras esteiras e vai mais 2 segundos de mistura. E o balde sai. Agora entrou outro balde e reiniciou o processo. Desafio 12 dosadora. É pedido para que a gente possa utilizar agora a balança. E ele pede para que a dosagem seja feita a 3 kg de água com as duas válvulas abertas. Depois meio quilo de água com apenas uma válvula aberta. E depois 2,5 de dosagem de gesso. Eu sei que o balde pesa meio quilo. Observei. Aqui eu utilizei um scale, um código, com a entrada da balança intradonalógica. A variação de voltagem da balança, eu botei 0 a 10. E isso também corresponde a 1 volt e corresponde a 1 kg na balança. Aqui a entrada MD0, que vai captar a quantidade de voltagem e converter para 1 kg. Aqui eu utilizei uns comparadores, que vai fazer os acionamentos da dosagem. Aqui enquanto o balde, nesse comparador aqui, enquanto o MD0 for maior do que 0,49 e menor que 3,5, ligue as duas válvulas de água. Depois, nesse intervalo aqui, ele só vai ligar uma. Nesse intervalo aqui, ele vai dosar o gesso. E nesse outro aqui, ele só vai fazer com que a esteira seja acionada novamente para que continue o processo. Aqui eu vou mostrar o funcionamento. Modo automático, iniciar. Aqui, vamos ver aqui. Primeiramente, liga as duas válvulas, como pedido no desafio. Até mais ou menos 3,5 kg, que é o balde mais 3 kg. Depois, só liga uma aqui, ó. Depois, o gesso. 3 kg até 6,5 kg, mais ou menos. Aí, agora, continua o processo. Vai para o misturador. Mistura. Sai. E começa novamente. Mais uma vez. E uma vagoação. E uma vagoação. Obrigado.